Quase uma missão Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem tanto que a gente abrampou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Tchau, tchau.